Bom, é bom, hein? Bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Bom, é bom, é bom, é bom. Bom, é 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 bom. Voltar o papo do fio! Olha aí! Ó, rola a fio pra gola, viu? Hã! Matava segura! Ó! O papo demais! Música 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 Bora, Sandra. Bora dançar o porró, meu. Agora, Lúcia. Dá o esquerdo, dá o porró, hein? Vai correr. Oh, porró, sem porra. Fica na vontade de dançar. Bora, 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 bora. Vai chegar lá a ninho哪 quando a saraneta? Bora, c運ando, bora, 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 bora. Tchau. Ruta. E daqui a próxima